Bom, minha gente, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de falar sobre games e cultura. É um tema que, para mim, é bastante significativo, bastante querido. Eu venho trabalhando especificamente com essa pesquisa de tema há bastante tempo. Isso se iniciou há mais de 10 anos, a partir do envolvimento com o professor Roger Tavares. Roger Tavares é professor doutor na área de mídias digitais, de um modo geral, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele iniciou, lá em 2004, 2005, o que ele chamava de Game Cultura. Ou seja, a partir de uma ideia dos Game Studies, que são as avaliações, as análises internacionais que a gente tem, falando sobre o jogo como fenômeno de expressão cultural e artística, o jogo como fenômeno na sociedade, ele puxou essa ideia de Game Cultura. Então, a gente tem aí um panorama do que é essa cultura de jogos. E a minha ideia aqui é instigá-los à possibilidade de considerar os jogos como um caminho para a gente poder trabalhar efetivamente em relação à cultura brasileira. A cultura brasileira é muito rica na sua plenitude, a gente sabe. Eu estou brincando aí nessa primeira imagem com algumas figuras bastante ilustres. A gente tem aí o Bopuru, a gente tem aí o Chacrinha, que é por excelência a cultura popular. Embora, obviamente, seja só uma brincadeira, a gente tem aí, entre outros aspectos, a cultura popular. O Arraial, a gente tem o Buma Meu Boi, a gente tem o Funk Carioca, embora alguns como eu não sejam fãs do estilo. A gente tem o Rodeio de Barretos, a gente tem a Oktoberfest. São todas expressões que são nacionais, que vêm aqui no país e que exploram parte dessa cultura que amealha todo o país. Ou seja, de norte a sul, a gente tem um monte de opções, um monte de possibilidades que trabalham com aspectos culturais brasileiros. E aí o game não está participando disso. A ideia nesse bate-papo é um pouco dessa provocação. Então, vamos lá um pouco. Bom, antes que a gente entre nisso, só para dar um pouco do contexto, eu já fui aqui gentilmente apresentado pelo Daniel Goulart. Mas, enfim, eu sou pesquisador na área, tenho uma formação em mídias interativas, uma educação anterior na formação na área de artes cênicas e educação artística. Sou agente cultural no Sesc São Paulo, trabalho em vários veículos de cultura pop, de cultura nerd, de cultura de jogos, efetivamente falando. O Daniel também falou aí do Drops de Jogos, que é o site que a gente mantém com várias frentes, tratando sempre sobre jogos de mercado e também os indie games. Fui professor de design digital, incluindo cultura de jogos, incluindo game design. E trabalhei com outras coisas também no mercado em outros momentos. Mas é importante que a gente comece falando sobre a ideia de cultura, efetivamente falando. Você fala, ok, então vamos falar de cultura de games. Mas aí a gente entra num outro aspecto que é muito mais complicado. O que é a tal da cultura? Como é que a gente efetivamente entende do que estamos falando? Porque cultura, para mim, pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Eu, por exemplo, posso adorar Beethoven e, para mim, cultura não é nada além de Beethoven. E isso pode ser um problema. Então, a gente vai partir de um princípio básico. Eu peguei o dicionário Sesc. O Sesc, todos devem conhecer, é o Serviço Social do Comércio. Ele é bastante voltado para questões culturais e artísticas, especialmente aqui no regional São Paulo. E aí ele tem esse dicionário criado e lançado pelo selo Sesc, falando efetivamente sobre o termo cultura, que vem lá do Coleri, que fala sobre essa questão ligada à colheita. Aí ela passa por um momento aí, no século XVIII, por um uso efetivo na língua alemã, em que você fala do Kultur, que é um refinamento espiritual e um nobrecimento do povo, através do cultivo dos conhecimentos. E talvez o grande chamariz seja exatamente o cultivo dos conhecimentos, de que maneira a gente trabalha essas questões. A gente vai ter mais para frente o Samuel Taylor Coleridge. E o Coleridge vai falar exatamente sobre a ideia da cultura como um conceito que envolve o quê? Nossos comportamentos, nossos valores, crenças e regras morais. No Brasil, particularmente, isso é muito importante. A gente tem aí um modelo moral, mais do que ético, que é um valor fundante aqui para a nossa população. É um período que a gente passa, a gente tem que passar por essa etapa, em que os valores têm que ser efetivamente mais éticos do que morais. Porque a moral, a minha pode ser uma, a sua pode ser outra. A ética, a gente pressupõe uma ideia, a partir do pensamento grego, da filosofia, de que eu não faria para você algo que eu não gostaria que você fizesse comigo. Mas o Coleridge faz o quê? Desculpa, o Burnett Taylor. Ele faz o quê? Ele amalgama um pouco desses conceitos, e ele pensa na identidade como uma cultura de um determinado grupo. E aí tem uma chave boa para a gente trabalhar esses conceitos, minha gente. Eu vou tentar ser bem breve nesse princípio, para não ficar aí no chatonildo da coisa. Mas a gente vai ter, então, esses nichos culturais. Eu citei, por exemplo, aqui o funk carioca, que é uma expressão artística que eu entendo como arte, entendo como expressão cultural, mas eu não consumo essa arte. É uma arte que me soa desagradável aos ouvidos. Mas isso também aconteceu com o rock nos anos 1950. Isso também aconteceu com o livro, acreditem, no século XVII. Então, a gente tem culturas que vão sendo adaptadas, vão sendo moldadas, vão sendo incorporadas a esse grande staff, a esse grande panteão cultural que a gente tem. E é muito importante a gente entender que, no fim das contas, não tem uma cultura que é melhor que a outra. O cara fala assim, tem a alta cultura, que é a cultura de quem consome música clássica, de quem consome balé. E você tem uma cultura que é a cultura popular, que é quem gosta do teatro de rua, que é quem gosta do break, que é quem gosta de coisas que você consome entre seus pares. Inclusive, a cultura televisiva no Brasil, que também é muito forte, das novelas, dos programas de humor. Isso também é cultura. A gente pode dizer, mas isso aí é meio capenga, há quem torça o nariz. Pode acontecer. Mas isso não destitui esses modelos, esses conteúdos da sua qualidade cultural também. Muito bem. E aí chegamos, então, na ideia da cultura brasileira. A cultura brasileira, como eu já disse, tem várias possibilidades, tem várias expressões. E aí o Fernando Azevedo fez, lá em 1958, esse livro que trata exatamente do tema. E aí ele puxa para a gente uma ideia de que nós temos aí uma certa coletividade. A gente tem regiões que são diferenciadas, mas a gente tem aí uma unidade fundamental que exerce aí a formação do povo. O Darcy Ribeiro também vai falar de coisa semelhante. Ele vai falar dessa coisa de que o brasileiro, embora a gente tenha essa malha cultural tão diversa do que acontece no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, na região central, são expressões muito únicas. Então, não tem nada a ver a expressão cultural de vertente alemã que a gente tem no sul com, por exemplo, o Bumba-Bemboi, que a gente vai ver no norte. São coisas que parecem dois países diferentes. Ainda assim, o Darcy Ribeiro opta por um modelo em que ele acredita que, no fim das contas, o brasileiro consegue encontrar um meio-termo sem que haja conflito entre essas culturas. Não é o que a gente tem visto hoje, mas isso também é outro assunto que a gente não vai entrar. Mas o que a gente percebe é que a gente tem tido conflitos culturais muito significativos. O brasileiro tem passado por um momento de questionamento em relação a muitos aspectos da nossa cultura e tem invalidado a cultura do vizinho, entendendo que a sua é melhor do que a dele. Então, a gente vai pegar, por exemplo, modelos culturais ligados à religiosidade, que se conflitam entre si, a religiosidade afro, ela se indispõe à religiosidade judaico-cristã, a religiosidade judaico-cristã, que é de cunho mais fundamentalista, vai se indispor contra as duas e por aí adiante. Mas, enfim, independente desse momento que a gente vive, o fato é que, sim, a gente tem um panorama cultural nacional que estabelece mais ou menos a nossa identidade como brasileiros. E é muito importante a gente pensar nesse assunto, porque, no fim das contas, quando a gente falar do tal do videogame, que nem entrou na história ainda, a gente vai perceber o quanto é importante que, de fato, ele dialogue com essas expressões. Ok. Aí a gente tem lá, por exemplo, o Roger Tavares, já citado aqui, que justamente foi o mentor dessa ideia da tal da game-cultura no Brasil, em que ele fala, efetivamente, sobre o que é cultura. Então, ele vai e sintetiza, num artigo para o UOL, lá em 2013, ele sintetiza a ideia de que, efetivamente, a cultura é o quê? É um substrato de tudo aquilo que a gente vive. É alguma coisa que fica a partir do tudo que vivemos e que muda alguma coisa em mim e você, em nós, enquanto povo. Aí a gente vai entrar, efetivamente, na cultura brasileira. Eu poderia entrar aqui nas questões que envolvem as opiniões do ex-ministro da cultura, Gilberto Gil, que tem colocações muito ponderadas, muito importantes a respeito disso. Eu podia falar também sobre outros aspectos. A própria Marta Suplicy, que foi de uma infelicidade crônica em 2013, quando disse que o videogame não é cultura, ou seja, para ela, a cultura dela é mais importante do que a cultura do videogame. Não vou entrar nisso agora. Mas a gente vai falar um pouco sobre a cultura brasileira e os jogos digitais. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Renato De Giovanni, que faz videogame no Brasil desde os anos 80. Ele começou em 81, em 83 ele lançou o Aventuras na Selva, que depois virou a Amazônia. A gente está vendo aí uma placa de impressão do Amazônia. E aí ele tem uma coisa muito bacana, que ele falou assim, bicho, ele nem necessariamente pode gostar do sertanejo, mas do ponto de vista econômico nacional, o sertanejo, enquanto produto, ele tem um ciclo que é redondo e não tem hoje no Brasil um videogame que explore essa vertente. Este é o grande ponto. A gente está perdendo oportunidades no Brasil de fazer dinheiro, criando jogos digitais, porque a gente não está enxergando o potencial do nosso mercado. A gente vê, por exemplo, jogos internacionais como God of War, como GTA, como outras grandes expressões que vendem em milhares, The Last of Us, que acabou de ser premiado. Esses jogos todos são muito bacanas, sim, mas eles não dialogam com a nossa cultura. E o brasileiro quer saber, sim, da sua cultura. Uma boa expressão disso é exatamente o sertanejo de que o Renato De Giovanni fala. Que é a música que vende mais no Brasil do que o sertanejo. A gente tem, por exemplo, outras expressões locais. Tem o tecnobrega, que é outra coisa fantástica que a gente tem. A gente tem o brega, efetivamente, falando, que, inclusive, o termo parece pejorativo, mas aquelas questões que envolvem o Daírio José, que envolve o Amador Batista, você tem um público para essas coisas e ele é gigantesco. E a gente não tem um projeto de jogos culturais que atenda, efetivamente, a este mercado. Estamos perdendo oportunidades muito ricas. Estamos perdendo dinheiro. O Brasil está deixando de entender as possibilidades e potencialidades desse mercado. Seguindo um pouco mais aqui, a gente vai falar das origens, de onde começaram, efetivamente, os jogos digitais. Já citei aqui o Renato, já falei do Amazônia, e a gente está aqui, neste momento, agora, pegando um print do que era o Aventuras na Selva, que virou o Amazônia, que é um jogo em texto. Você digita lá assim, estamos numa clareira ao lado dos destroços do avião. Você diz o que você vai fazer. Ah, eu vou dar a volta e vou pegar uma lanterna para ver se eu descubro qual é o problema. Por aí vai. É tudo em texto. Diferente desses jogos que a gente vê o personagem se mexendo e tudo mais. Mas os games em texto, eles são jogos ainda hoje muito utilizados, inclusive no Brasil, porque é uma produção fácil de ser feita e é muito instigante do ponto de vista da narrativa, a mim, na imersão do jogo. Ou seja, eu quero vivenciar aquela aventura, eu quero saber o que acontece. É como ler um livro e é um livro onde eu escolho. A gente tem Lenda da Gávea, que foi da programação do próprio Renato De Giovanni, criador da Amazônia. E aí a criação é do Luiz Moraes. A gente tem uma outra tela do próprio Lenda da Gávea. E aí a gente entra efetivamente no que a gente já tem hoje em relação a jogos digitais nacionais que tratam de diversos elementos, diversos aspectos da cultura brasileira. Então, eu cito aqui, por exemplo, games que envolvem a ideia de mitos e folclores brasileiros. Um tema bastante rico, um tema que pode ser muito melhor explorado e que ainda não foi na sua plenitude. Então, você tem, por exemplo, A Bandeira do Elefante e da Arara, do Christopher Kasten-Smith. O Christopher, na verdade, ele é norte-americano e ele está radicado no Brasil há pelo menos uns 30 anos, se não mais. Ele desenvolveu jogos digitais, ele fez jogos, inclusive, que foram muito bem vendidos lá fora e não necessariamente aqui dentro. E aí ele fez esse RPG. Para quem não sabe, o RPG é um roleplay game, é um jogo de interpretação de papéis em que você vivencia parte da nossa cultura na época da colonização. Então, ele brinca com mitos como o Boitatá, ele brinca com mitos como o Curupira, como o Irapuru, como a Iara. E as pessoas, sobretudo jovens que participam desse universo, podem emergir nesse universo e conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre tudo aquilo que vem sendo feito ao longo desses 500 e tantos anos de Brasil. A gente tem, por exemplo, uma proposta do Chilo, é da Caipora Digital. A Caipora nunca terminou efetivamente esse game, mas ele tem todo um trabalho de estética que se volta para a cultura nordestina, que é muito rico e que é um trabalho que merecia ser finalizado. As pessoas cobram até hoje desse estúdio que ele finaliza esse projeto, mas ele não terminou. A gente tem lá nos primórdios em 2004, quando tudo era mato ainda, a gente tem Erinha, do estúdio Ignis. O Ignis está até hoje no mercado, continua fazendo games para empresas. Esse é um perfil do que eles têm realizado. E aí eles fizeram exatamente um MMORPG, ou seja, um jogo de interpretação de papéis em que eu tenho um grupo de pessoas jogando online. O World of Warcraft, para quem conhece um pouco de jogos, é mais ou menos isso. O GTA também permite que várias pessoas joguem online. O MMO tem mais ou menos esse perfil. Ele criou esse jogo em que você tinha toda uma vasta cultura brasileira de mitos e folclores nacionais que estavam disponíveis nesses jogos nesse universo. Esse jogo acabou durando muito pouco. Na época era muito difícil para uma equipe brasileira manter isso no ar. Você paga para manter um jogo online e paga caro. então a coisa era muito difícil de fato. E o Erinha acabou. Mas está aí o registro. E a gente tem, por exemplo, o Estúdio Unique mais recentemente agora em 2018 que criou o Guerreiros Folclóricos que é um game do tipo Street Fighter que é um jogo que todo mundo conhece, um jogo bem famoso em que você pode combater outros personagens ou seja, outras entidades do folclore brasileiro num game de combate corpo a corpo. A gente tem jogos que envolvem a questão indígena e isso é muito importante porque esses jogos mais do que mapear possibilidades, mais do que assim, esse jogo não quer vender horrores como o God of War Ragnarok que trata da cultura do folclore celta. mas é importante como registro por quê? Porque a questão indígena é a questão que parece que fica embaixo do tapete da cultura brasileira. Ninguém fala muito do índio quando se fala como a gente vê algumas autoridades da atualidade falando é de forma vexatória em forma de chacota o índio ele não tem expressão no Brasil ele não tem voz no Congresso a gente teve aí no passado para quem conheceu um pouco da política anterior tinha lá o cacique Juruna que inclusive gravava as promessas dos políticos para cobrar depois com um gravadorzinho embaixo do braço mas o índio não aparece na nossa cultura lamentavelmente então alguns jovens sobretudo índios jovens tem enveredado pelo universo digital e tem criado possibilidades aí criando jogos que expressam a sua cultura então a gente tem por exemplo Panami que é do Jogos Aurora que é de 2017 que ele vai trabalhar exatamente com essa vertente a gente tem o Huni Kuin o Guilherme Menezes ele é um doutor ele acabou de fazer a sua especialização na USP e ele justamente trabalhou com a tribo do Kachinawa e criou esse game em 2018 que trata o que? de todos os ritos da tribo Huni Kuin e é muito importante porque no trabalho exatamente com a tribo ele conseguiu puxar a essência dessa cultura local a gente estava falando que cultura é uma questão de nicho então este nicho cultural que é a tribo Huni Kuin que é uma coisa mais específica que poucas pessoas conhecem agora está disponível para que a gente conheça em qualquer computador através dos jogos o jogo está disponível gratuitamente você pode baixar e jogar Aritana 2 Twin Masks o pessoal da Duai que é um estúdio paulistano criou o Aritana há algum tempo atrás o Aritana era um jogo em 2D de plataforma ou seja era um jogo parecido com o jogo do Super Mario em que você vai pulando e vai vencendo desafios e eles estão criando agora o Aritana 2 que já está disponível para jogar também esse você compra ele não está gratuito mas ele é todo modelado em 3D e tanto no primeiro game quanto no segundo eles fizeram questão de beber na fonte das informações ligadas à cultura indígena eles foram pesquisar junto a pessoas que fazem esses levantamentos que fazem esse mapeamento essa topografia da cultura e da realidade indígena e trouxeram isso para o game de maneira muito convidativa a partir dos desafios a partir da superação e você vive então a pele de um índio a gente tem o Arani que é da Diorama Digital um outro game também com belíssima modelagem belíssimo visual ele não deixa a dever nada para nenhum game desses novos consoles como o PS5 ou Xbox Series X e é um jogo belíssimo e de novo você está imerso nessa cultura diversidade e etnia uma outra questão que é sempre muito debatida no Brasil porque a gente tem uma situação em que políticos da atualidade entendem que diversidade é um tema que não deve estar em pauta não deve ser debatido isso não deve estar no congresso isso não deve estar sendo conversado nas escolas é claro que a gente não vai tratar desse assunto na pré-escola na creche ninguém está falando disso mas o tema ele é importante a etnia ou seja os valores culturais do meu povo da minha ancestralidade eles são fundamentais eles têm que seguir então se eu tenho lá por exemplo orgulho da origem do meu avô italiano é mais que natural que a pessoa tenha orgulho do seu avô que é japonês que é africano que é do leste europeu de onde quer que seja então a etnia é fundamental é um valor para todos nós e se de fato o brasileiro é um povo que não entra em conflito como dizia o Darcy Ribeiro como dizia o Fernando Dezevedo então a gente tem que dar espaço e valor para tudo isso então a gente tem por exemplo a Nova Califórnia a Nova Califórnia trabalha aí a partir de um livro de uma obra escrita pelo Lima Barreto e aí o Estúdio Game Art pegou esse livro que inclusive é um conto em graça décimo quem quiser encontrar está fácil de achar isso inclusive na rede eles pegaram aquele conto que é bizarro da Nova Califórnia que é uma cidade que se sente a última bolacha do pacote e eles transformaram isso num jogo a partir do ponto de vista do farmacêutico da cidade que é quem vivencia as opiniões de toda a população então é um game que inclusive tem um aspecto satírico muito divertido ele é todo feito em pixel art ou seja para quem não conhece é aquele tipo de jogo antigo como era Super Mario os primeiros games que eram todos pixelados como é o fundo que a gente está vendo aqui na nossa apresentação Angola Djanga do estúdio Suderia um game lançado ano passado Suderia é um estúdio de pessoas negras da periferia de São Paulo que foram resgatar a origem e a história dos povos negros para trazer então é muito importante que a gente possa falar sobre a cultura africana sobre essas origens porque mais da metade da população brasileira 56% de acordo com o último censo se declara negra ou de origem negra porque não falar portanto da cultura negra Dandara também Dandara para quem não sabe ela era companheira do Zumbi dos Palmares Zumbi dos Palmares é uma personalidade que inclusive tem data em algumas localidades do país em que a gente trata do assunto que é o dia da consciência negra esse dia foi estabelecido no dia 20 de novembro porque é da de que supostamente a gente tem uma homenagem ao Zumbi dos Palmares e a Dandara era uma pessoa que assim como o Zumbi também lutava pela liberdade dos povos para quem não conhece a história do Zumbi ele era um fugitivo criou os quilombos e aí quando outros negros fugiam daquela situação de opressão nas fazendas normalmente eles iam para os quilombos onde as pessoas conseguiam conviver em harmonia em coletividade Zumbi foi uma expressão à frente disso e aí a Dandara como parceira dele também vivenciou isso e a gente acaba tendo o que? um game que trata da personalidade feminina na luta contra o problema da diversidade porque a diversidade é vista por muitos no Brasil lamentavelmente como se fosse um aspecto menor e o game traz exatamente essa reflexão o estúdio Long Hat trouxe esse game em 2018 e a gente percebe por exemplo se vocês observarem a gente tem ali a figura do Abaporu justamente numa interlocução com a personagem do game e Abaporu é também uma figura da cultura brasileira a Tarsila do Amaral pintou este quadro na Revolução de 1922 na Revolução Cultural e Artística de 1922 que teve sua expressão mais voltada aqui em São Paulo e é uma das grandes obras ou seja a gente tem também a opção de falar sobre a vasta cultura de toda a arte brasileira através dos games e a gente tem Florescer Florescer é da Mariana Souto é uma pessoa também aqui de São Paulo ela criou esse game em 2019 e o nome do jogo fala exatamente da descoberta de quando floresce na pessoa essa identidade de gênero que não é necessariamente ligada a padrões convencionais a gente tem hoje o que? o gênero masculino por excelência o gênero feminino por excelência e a gente tem a diversidade a possibilidade das pessoas descobrirem que a sua sexualidade vai muito além desses padrões convencionados ao longo de 5 mil anos de humanidade ou seja o que eu faço do meu corpo o que eu faço da minha vida não é problema seu não é da sua conta e o Florescer trata exatamente desse problema quando você se depara com uma situação em que as pessoas julgam porque ah mas o cidadão está beijando outro cidadão a menina está saindo com a outra menina como se isso fosse mudar eu tenho família eu tenho filhos e isso vai mudar a minha família isso vai trazer maus exemplos é uma bobagem sem igual gente desculpa se eu estou falando óbvio mas é lamentável que a gente tenha tantas mentes arcaicas pensando que o mau exemplo vai corromper as pessoas ao contrário o ideal é que o bom exemplo corromper essas pessoas positivamente mas o fato de eu ser ético de eu pagar o meu imposto de renda o fato de eu trabalhar com aspectos que parecem positivos de respeitar o meu vizinho nem sempre é copiado pelos demais então se os bons exemplos acabam não sendo copiados eles não corrompem positivamente os outros porque outras coisas que eu considero maus exemplos seriam esse problema lamentavelmente é o que a gente vê na sociedade de hoje eu sou muito crítico desse modelo como vocês podem perceber e estou aberto depois a nossa etapa de debates para discutir esse assunto se for o caso mas o florescer voltando ao game da Mariana Souto trata exatamente da descoberta da identidade do auto florescimento para uma vida que satisfaz a mim e que não precisa satisfazer a mais ninguém política que está na boca do povo o tempo todo as pessoas se dividem entre mortadelas e coxinhas se dividem entre esquerdopatas e mínimos se dividem entre essa miríade de coisas que são sempre elas são sempre desculpa o termo eu quero sempre diminuir o contrário na verdade existe uma palavra chamada caos que significa mudança que significa transformação o caos significa sair do padrão e mudar e a vida toda gente é baseada em caos e peraí que o meu computador está acabando está acabando o a bateria gente só um segundo desculpem perdoem estou de volta e enfim retomando aqui política é um assunto muito importante mas não gosto de política não acho que política é importante política é fundamental eu estava falando ainda há pouco que o caos justamente traz o que traz mudanças o tempo todo pelo encontro das diferenças e a política é isso é o debate política no seu aspecto mais positivo e não na politicagem que a gente vê aí governo após governo a política ela traz aspectos positivos porque quando eu trago as minhas demandas os meus problemas e você traz as possibilidades de solução e a gente encontra caminhos para trabalhar juntos esse é o melhor da política ou seja uma coisa que impacta positivamente nesse momento que eu estou fazendo com vocês é um ato de cunho político porque eu estou justamente trazendo aspectos ligados aos jogos digitais que podem favorecer mercados indústria políticas de cultura possibilidades de transformação para a população de determinadas localidades então é muito importante que a gente pense a política como esse fator de mudança como o caos no seu aspecto mais positivo como criação então a gente tem por exemplo o jogo do mensalão a tilt.net é do Renato De Giovanni a gente falou dele logo no começo citando o Amazônia e o Renato aproveita aquele período de 2005 e criou o Mensalão que era um jogo que era para tirar sarro de uma situação que jamais deveria existir a política não deveria ser baseada no toma lá e isso acontece até hoje como a gente vê basta abrir o jornal basta ligar a TV a gente tem Rui Defense Rui Defense é do estúdio Brave Wolf veio naquela onda de protestos de 2013 e 2014 e a gente visualiza aí nessa tela uma vista superior de uma cidade ou seja de uma metrópole e a gente vê exatamente as pessoas digladiando o tempo todo por opiniões diferentes e o Rui Defense foi beber nas origens da Revolução dos Bichos do George Warwell então você tem ali personagens que são burros que são porcos que são outras expressões dos animais e para quem leu A Revolução dos Bichos sabe que exatamente os bichos acabam retirando o homem de cena o homem é aprisionado e os bichos tomam conta da sociedade e aí o que acontece é que eles acabam reproduzindo um modelo de coexistência que é muito ruim e que é exatamente o que os humanos faziam é uma crítica à sociedade e aí o Rui Defense brinca com isso também justamente jogando gasolina na fogueira ou seja a gente vai ter opiniões diferentes e elas podem conflitar de uma maneira que embora seja combate pode ser um combate engraçado porque o game também tem dessa a gente pode refletir não precisa ficar não é sociologia a gente não precisa traumatizar com os problemas a gente pode se divertir brincando com isso se o Cacete Planeta fazia isso no passado Jô Soares fazia isso no passado até o Zorra fazia isso recentemente porque não os videogames corruptos também vem na onda dos protestos você tem ali inclusive personalidades bem conhecidas a gente vê a caricatura ali e reconhece os personagens corruptos é do AGW 2014 vem exatamente nessa linha como protesto contra a politicagem de má qualidade de baixa expressão a ilha do presídio do estúdio Utopia que é de 2016 volta no tempo resgata uma história que de verdade aconteceu no Brasil durante o período da ditadura em que as pessoas eram eram suprimidas da sociedade ou seja você era preso desaparecia mas você não era morto pela ditadura você era levado para uma ilha e torturado e aí esse game faz você entrar num ambiente que parece terror que parece Resident Evil e você tem que explorar esse lugar e vai conhecendo a história dessa ilha que está documentado que existe é um fato efetivo do pior momento da política brasileira em que houve repressão em que houve tortura em que houve morte em que houve de novo política do a minha cultura é melhor que a sua e aí eles resgatam isso de uma maneira muito positiva através de um game realidade brasileira recentemente teve aí o BS Studio que criou o Bolsumite 2018 exatamente enaltecendo a figura do hoje presidente tocando fogo no poder como a gente pode ver aí pela imagem o game foi retirado do catálogo da Steam porque era um game que era ofensivo em muitos aspectos não vou entrar em detalhes aqui não compete a nossa palestra falar desses dados mas o BS Studio criou um game enaltecendo uma figura que é uma figura de conflito não sei quem é a favor ou contra o presidente mas claramente ele não é uma figura de coesão ele não busca o melhor de dois caminhos para encontrar o ideal ele é uma figura de combater a ferro e fogo 171 é um game que está em pré-alpha ou seja ele está em desenvolvimento ainda é do estúdio Beta Games Group que é lá do Rio de Janeiro desculpa acho que o 171 é do Rio é do pessoal do Rio o 171 ele traz o que? ele traz uma ideia de um GTA brasileiro para quem não se conhece GTA é o Grand Theft Auto é um game em que você veste a personagem de um fora da lei e você tem que cumprir missões que obviamente não são missões de cunho ético elas não são missões que edificam mas é como se a gente assistisse o poderoso chefão e entendesse o universo dos Corleone aqui a gente entende o universo de quem vive no crime e aí o Beta Games criou um 7.1 que é essa simulação ou seja é um game na mesma linha do GTA que é uma realidade brasileira Favela Wars também é um game de 2013 do Nano Games que traz também conflitos exatamente no ambiente da favela e a gente vai ter o samba sim porque você fala assim poxa vida você está falando de expressão cultural o tempo todo falou de Bumba Meu Boi falou do Arraiá falou do Oktoberfest não tem game sobre isso exato não tem game sobre essa realidade mas o pessoal do estúdio Aira lá do Rio de Janeiro criou em 2015 um simulador de escola de samba é o samba sim está disponível você pode encontrar pode baixar e ele inclusive é muito divertido mostrando portanto que a gente tem caminhos e tem possibilidades para trabalhar com as realidades nacionais eu vou ser mais breve aqui fenômenos culturais o Marcelo Barbosa criou em 2015 o Checo no Castelo do Sarney checa esse personagem que está jogando bola aí nessa tela e ele conflita com a personagem do Sarney o Futsim que é da Jinx Playware de 2003 é um simulador de futebol ou seja você é um cartola e você tem que tratar desse jogo ele foi uma coqueluche você jogava isso em todos os computadores nas lan houses todo mundo tinha esse jogo ganhou ele virou uma febre viral em 2003 e mostra bastante que o brasileiro gosta de futebol e a gente tem poucos jogos nacionais que tratem sobre futebol Incidente em Varginha da Perceptum de 98 ou seja um game que simula esse ambiente de FPS em que você vai atrás para atirar para combater aproveitando um fenômeno nacional que até hoje é conhecido até lá fora que é o Incidente em Varginha que foi aquela questão que envolveu um suposto disco voador na região de Minas Gerais e o Brain Mouse da Ana Paula Sarriso de 2019 em que justamente ela trabalha com esse universo de um ambiente assético de um restaurante e trabalha com esse problema da nossa cultura a partir da higiene e da segurança das pessoas a gente tem mais a gente tem por exemplo o Xuxa e os Duendes dizem olha temos aí uma coisa que é uma cultura popular transformada em videogame é de 2002 da Continuum a gente teve Tainá da Chaos Design em 2000 e hoje Tainá Origem que é um game que aproveita essa IP como a gente chama ou seja essa propriedade intelectual gerada por uma outra expressão cultural no caso o filme da Tainá e trabalha com esse universo tem também a animação da Tainá na TV a cabo que é muito fofo é muito simpático de Dinamina Encantada os caras pegaram um game do Odyssey de 83 que tinha sido feito lá fora e só recriaram o universo do jogo sem mudar nada a tela era essa mesmo inclusive recriaram colocando o personagem do Renato Aragão e isso fez com que a garotada quisesse jogar e não menos importante teve jogos da Mônica inclusive para o Odyssey inclusive para a Mega Drive no passado e mais recentemente em 2018 o estudo Mário de Souza lançou o Mônica e a Guarda dos Coelhos ou seja de novo uma propriedade intelectual brasileira foi trabalhada no universo dos games mostrando o potencial disso e são jogos que fizeram sucesso a pergunta de um milhão de dólares minha gente opa cadê a minha pergunta que não está aqui por que se a gente tem essa questão da cultura e ela é tão importante como eu estou citando a cultura brasileira nos parece estar tão envolvida no nosso cotidiano o tempo todo por que isso não vira videogame porque videogame não é cultura no Brasil a Marta acho que os jogos não são cultura na hora na hora que você conseguir alguma coisa que possa ser considerado cultura como a gente como a gente pode apresentar isso qual que é o caminho em sério talvez vocês consigam o que temos acesso não credencia como cultura está difícil né gente porque no fim das contas por que que jogo não é cultura por que que é tão difícil a gente conseguir transformar os jogos em cultura eu queria deixar isso para vocês isso é uma questão venda do mineirinho né o mineirinho é um game nacional que inclusive foi foi jogado lá fora por alguns influenciadores né eu me abro agora para as questões para a discussão né e eu queria aproveitar não está aqui no nosso slide né mas eu tive algumas ideias eu vou finalizar aqui pode ser ou Daniel pode o que que você manda eu vou finalizar aqui e vou voltar para a minha imagem deixa eu só ver como é que eu retiro aqui a apresentação eu tiro aqui o não eu posso pronto fiz aqui para você pronto obrigado né estou aqui de volta né não está nos nossos slides né mas eu fiquei pensando antes da desse nosso bate-papo né fiquei pensando em possibilidades de games que envolvam a ideia da cultura brasileira eu pensei por exemplo no Octoberland né pegar a ideia do Octoberfest e fazer uma coisa tipo um parque temático né em que a gente possa ir em todas as atrações do Octoberfest para conhecer essa grande feira para participar desse universo né porque ninguém fez um Octoberland ainda eu não sei né pensei também por exemplo num Arraial Team Park né a gente pegar por exemplo esses simuladores de parques que a gente tem da Microsoft de outras empresas né pegar por exemplo The Sims né que também trabalha com esses cotidianos né e fazer uma coisa em que eu conheço um pouco das expressões locais da festa junina que é das coisas talvez mais famosas enquanto expressão cultural brasileira lá fora inclusive de forma universal né eu pensei também no Sampa Tour né Paulista adora exibir São Paulo adora mostrar o MASP adora mostrar esse monte de asfalto que a gente tem aqui né por que que não tem um game em que eu possa vivenciar essas praças todas conhecer esse universo né conhecer o Play Center que já não existe mais que era um parque super bacana né e em todas essas localidades o Ipirapuera né não tem um Sampa Tour né tem também por exemplo pensei no Epic Lampa né pensei num game falando do Lampião dessa cultura do cangaceiro né como um God of War se o se o se o Cretos pode ser um herói né mesmo chacinando ao longo do caminho né por que que Lampião também não pode ter a sua guerra né conhecida né e jogada né Lords of Rudeo né ou seja a gente pegar lá o Festival de Barretos né e transformar num game de rodeio né Catinga Fighters né Acre Legends pegar por exemplo aquela cultura lá do garoto do Acre né que foi meme né e transformar isso em jogo então isso gente foi assim elucubração tá eu tava viajando e pensando essas coisas então eu acho que o universo dos jogos é tão rico nas suas possibilidades né e o game ele é tão importante do ponto de vista econômico sociopolítico e cultural para qualquer administração em qualquer esfera que eu não entendo não haverem mais editais eu não entendo haverem mais motivações dos governos abrindo possibilidades de favorecimento a esses estúdios que a gente tá falando efetivamente né de economia criativa né e o tempo todo fala-se de economia criativa no Brasil mas a gente não transforma a gente não vira o game continua sendo a coisa do sobrinho né tá na hora de abrir as nossas cabeças tá na hora de mudar queria agradecer mais uma vez peço desculpa se foi longo tô aberto às perguntas valeu Cal tranquilo olha só a sua provocação já gerou alguns jogos aqui na timeline já o pessoal tava todo aqui por que não colocar um jogo com o cenário do Beto Carreiro é incrível porque o Beto Carreiro não fez isso ainda incrível a diversidade dos jogos aqui adorar a ideia da festa junina seria muito legal Age of Empires Brasil um RTS da colonização falando sobre as capitanias hereditárias legal também esse aqui fui eu que falei porque eu não vou detalhar muito mas no domingo de manhã acho que é de manhã não é a tarde na plenária que a gente vai fazer de políticas públicas a gente vai mostrar o nosso circuito no Museu de Educação que é o Ludorama e o trabalho final de um ciclo que a gente teve foi a criação de jogos baseado em cultura brasileira e um dos alunos ele criou um jogo chamado Bode-Oiô para presidente que é uma figura aqui o Bode né aquilo de Fortaleza muito conhecido chamado Bode-Oiô e ele entrava para justamente fazer uma sátira e ele não queria ser presidente mas todo mundo queria que ele fosse presidente porque ele era o único incorruptível de todo o Brasil e tal e ele fez essa ideia muito bacana de game e tem várias outras ideias legais dá para fazer sim e é muito divertido então FPS de cangaceiros e tal 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 e etc né eu acho que você mais provocou insights Cal do que gera mais dúvidas eu acho que isso muito muito primoroso até do que gerar as dúvidas mas você gerou excelentes insights aqui a galera anotou muito esses nomes desses jogos você fez aí uma Oi Daniel Oi é o João Guilherme Oi João Guilherme eu poderia fazer um comentário a respeito da apresentação do Cal ou não se não puder tranquilo pode ficar à vontade aí você só pede para a galera que for pedir a palavra colocar no chat tá bom mas pode ir João é porque eu estou no meu celular e está mais complicado para mim fazer isso pois não por favor eu queria agradecer ao Cal pela excelente exposição eu trabalho como conselheiro de cultura no estado do Ceará e do município e eu já tinha estudado algumas coisas agora eu não eu nunca tive a percepção de toda essa riqueza que você apresentou agora e para mim foi algo muito importante eu estar aqui ouvindo até para defender em janeiro a entrada da linguagem de jogos na Secretaria de Cultura de Fortaleza sensacional pois é amigo porque na Secretaria de Cultura do Estado já está já está resolvido agora você falou algo que me chamou um pouco a atenção e eu acredito que eu tenho uma resposta que foi o seguinte por que que não são criados mais editais por que que os jogos não são vistos não é visto como uma verdadeira expressão cultural é possível de ser apoiada né vamos supor uma das formas seria o edital eu acredito Cal que isso aí acontece pela falta de atitude dos agentes de cultura de jogos junto ao poder público eu eu estou agora como como Conselho de Cultura do Estado e do Município e constantemente a minha missão é provocar os desenvolvedores de jogos os profissionais das instituições de ensino ligados a jogos os agentes de cultura para poderem participar mais da vida política né e a minha insistência como por exemplo parlamentares como o vereador Evaldo Lima ela eu junto do meu cargo né de conselheiro e o apoio político dele nós conseguimos na lei Aldir Blanc ter escrito expressamente na Secretaria de Cultura do Estado e na Secretaria de Cultura do Município a linguagem de jogos e eu acredito também que nós enquanto produtores de cultura de jogos a gente tem que se apoderar um pouco mais das leis o que são as leis como é que a gente pode usá-las a favor dessa diversidade enorme de possibilidades de impacto cultural social econômico jogos oferta sabe eu entendo que existe muito pouco envolvimento dos profissionais na área da política porque a política por si só ela é uma ciência a política ela não é corrupta alguns políticos são corruptos mas a gente também não pode dizer que são todos a política é a ciência da dialética de um dado momento você falar no outro eu calar algumas coisas que você fala eu concordar e outras eu discordar de forma elegante tá então assim essa falta de envolvimento eu posso dizer até essa preguiça de trabalhar com o poder público de forma mais intensa assim como eu venho fazendo hoje ela acaba que gera esse tipo de exclusão por exemplo agora em março de 2020 o presidente do SEBRAE ele reconheceu que o pouco contato que ele tem como política gerou a possibilidade de um deputado federal lançar um projeto de lei para acabar com o sistema S acabar com o Senai com o SESI com o SEBRAE e por aí vai que são instituições extremamente importantes para a economia do país né então o que ele o que ele entendeu olha nós enquanto o SEBRAE a gente fica muito nos nossos nos nossos escritórios nas nossas salas e conversa pouco com o parlamentar conversa pouco com o universo político e acontece esse tipo de coisa a gente precisa ter mais diálogo a gente precisa chegar mais junto dessa dimensão e ter a cabeça mais aberta nesse sentido porque eu recebo muitas críticas por fazer mas agora que o edital veio as pessoas estão tendo seus projetos financiados está todo mundo me apoiando entende é isso essa provocação que eu queria gerar e agradecer muito obrigado pela sua palestra foi sensacional eu posso fazer eu posso fazer um comentário sobre as suas colocações João fica a favor amigo faço questão eu posso dizer com base no que eu tenho visto até aqui eu venho acompanhando a questão da cultura nos games e sobretudo a questão que envolve o parecer de pessoas ligadas à questão política quando a gente fala de cultura e games posso dizer que você está absolutamente na contramão da maioria das pessoas envolvidas com política porque elas não têm esse olhar favorável que você apresentou você está inclusive falando assim que fruto desse seu envolvimento você tem estudado mais vocês estão conseguindo agora levantar bandeiras isso não é um padrão absolutamente ao contrário sempre que a gente fala sobre game você quer fazer ah não é importante mas na verdade você sabe que por dentro boa parte do que a pessoa sente é aquilo que a Marta expressou a Marta foi tão achincalhada por quê? porque ela pôs para fora algo que boa parte dos políticos pensa em relação aos jogos a gente teve aí recentemente não vou citar o nome que eu detesto fazer propaganda gratuita de mal político mas a gente teve aí um recente deputado ano passado que entrou com essa onda de que game é violento de que o jogo só desvirtua porque está ligado às drogas e aí claro ele foi achincalhado pela comunidade ele nunca imaginou que a comunidade de pessoas que defenda a linguagem dos jogos fosse tão expressiva ele tirou de pauta esse discurso foi lá brincar com outra coisa com isso ele não brinca mais mas a questão é que a gente precisa de fato esse envolvimento como você disse se por um lado a gente tem essa dificuldade do desenvolvedor do profissional ligado ao universo dos jogos de fazer esse discurso de fazer essa pauta de levar a mensagem dos jogos digitais até quem determina as políticas culturais a gente vê também por outro lado muita porta fechada a gente vê uma dificuldade de levar discurso eu sou essa palestra que eu faço eu tenho esse mesmo discurso há pelo menos 10 anos eu faço muita muita palestra eu vi agora que por exemplo nos comentários não sabia que tinha um game sobre varginha vi outras pessoas falando assim é mesmo podia ter um game sobre festa junina então quando a gente fala de algumas coisas elas parecem soar óbvias para as pessoas só porque a gente nunca pensou nisso mas é um absurdo que o Brasil com todos os potenciais que a gente tem com essa profusão de autodidatas criando jogos o tempo todo com a garotada rebolando que você não tem ensino de qualidade no Brasil você não tem oportunidades você não tem fomento através da economia criativa você não tem políticos na sua grande maioria abraçando causas e a gente tem ainda assim um monte de jovem que aprendeu que está fazendo que está se virando e no entanto a gente acaba não tendo esse retorno então é muito muito importante que a gente consiga de fato romper bolhas eu acho que você está fazendo isso desse lado o Daniel está tentando isso desse lado tem mais gente como nós e eu me coloco como porta-voz facinho facinho eu topo eu vou bater na porta eu falo a respeito eu gosto de falar disso mas a forma como eu encontro Marta Suplicis na vida e poucos João Guilhermes é impressionante então tem muito o que garimpar ainda bacana Cal mais alguns comentários aqui o nosso debatedor que já já vai entrar o Cleiton Lima está se esquentando para entrar nesse ring ele ficou encantado com a palestra ele não conhecia e olha que ele é um cara bem só tem quase tudo eu não conhecia grande parte dos jogos e o Iano coloca assim gostaria de dizer que acredito que realmente o caminho para se alcançar o lugar de visibilidade da gamecultura é exatamente através dessa valorização da cultura brasileira através dos jogos muito rica a palestra clareou minha visão pessoal sobre o assunto eu faço questão de comentar esses esses as falas de vocês porque como a gente vai colocar em vídeo depois as pessoas vão entender o que está acontecendo na nossa troca aqui para que possam ficar registradas todas as colaborações de vocês tá vamos lá alguém quer fazer mais alguma pergunta comentário a respeito disso então eu não vou comentar não eu vou esperar eu vou eu queria combinar com vocês o seguinte dada a questão da hora que a gente já está um pouco além eu queria saber se vocês gostariam de fazer esse intervalo de cinco minutinhos ou a gente toca direto já bota o Cleidson aqui na nossa discussão para vocês está tudo bem está de boa vocês estão tranquilos a gente toca direto ou faz um intervalozinho até para o Cal tomar uma água alguma coisa assim Cal você quer fazer um intervalozinho que você fala demais pode ser pode ser eu queria aproveitar Daniel e queria pedir a gentileza de você passar para as pessoas os meus contatos através de Facebook através de Twitter eu me coloco à disposição gente que de fato a gente discute pouco o assunto e depois que a gente dá um disparador como esse surgem questões que valem a pena ser debatidas então eu fico plenamente à disposição para quaisquer questões para quaisquer colocações dúvidas teve gente falando poxa eu não conhecia esse monte de game e esse monte de game em verdade nem é tanto assim mas são algumas expressões que estão surgindo então por exemplo o Sul de Rio que falou do Angola Djanga ele conseguiu falar daquela cultura que é importante e isso conseguiu tomar uma certa expressão mas talvez boa parte das pessoas nem soubesse que existia esse game acidente em Varginhas já citado aqui que nem é um game que traz assim olha vamos debater a cultura do ET de Varginha mas assim aproveitou a IP a propriedade intelectual existente no país e transformou isso em produto e vendeu muito bem inclusive na Alemanha eu acho fundamental que a gente discuta e é por isso que eu me coloco à disposição vai ser um prazer quem quiser conversar comigo pronto para viabilizar isso então o Carl pode colocar aí no chat para todo mundo to everyone colocar os contatos dele aí e aí vocês já tem aí o privilégio de falar com ele direto mas eu confesso a você que um rápido o Google você já consegue chegar nele no contato facinho mas ele deixa aí para vocês o face os contatos e eu vou dar os cinco minutinhos que o Carl merece para tomar uma aguinha e aí eu depois eu vou convidá-lo de volta para mediar com a gente essa continuação da provocação sobre essa história da cultura e a gente vai enxergar um outro lado da cultura que eu também adoro que eu gosto de ser muito transversal e tenho minhas preferências e essa questão que o Carl coloca que é da fonte que a gente bebe todos nós somos um pouco da cria do Roja nessa visão da agricultura mas nós temos uma outra visão também bacana para vocês para gerar justamente mais possibilidades de conexão com essa cultura através da brincadeira que a gente vai fazer aí com a conversa de um lado assim eu o Carl e o Clayson que está aí pronto para entrar já já para a gente trocar essa ideia que o Clayson eu acho que é um dos caras que mais tem contato se não o cara que tem mais contato no Brasil com pessoas de verdade vivendo os jogos de verdade entendeu vivenciando mesmo pessoas com fruição cultural em um ambiente único e mágico em um espaço onde você pode sei lá tudo pode acontecer então eu tenho certeza que o Clayson história para ele é o que não falta amigo é o que ele mais fez no trabalho dele então essa parte é muito interessante que a gente conheça da trajetória do Clayson que é isso aí gente aqui no nosso no nosso workshop é um compartilhamento de trajetórias entendeu e que vocês possam aproveitá-las bastante para justamente trocar os contatos para finalizar a guiante intervalo o Ian está colocando que adora ufologia e ainda mais no Brasil e temos muitos casos interessantes que podem ser explorados em games e a Estela agradece ótimo estou fazendo o meu TCC é uma revista voltada para o mundo dos games vou entrar em contato com certeza estou à disposição gente então eu vou colocar aqui deixar aqui uma musiquinha 10 minutos com o link da lista de presença para você assinar e a chavezinha do código lá para você colocar e a gente se vê em 10 minutinhos pessoal não precisa desligar só faz multagem e a gente volta em 5, 10 minutos até já gente até já tchau 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 tchau